Não é à toa que esse vídeo chegou pra você. Um arquétipo tem uma mensagem muito importante pra te passar pra algo que você tá querendo uma luz, uma dica, uma palavra, um caminho. Então feche os olhos, respira fundo, se conecte e vamos ver quem aparece hoje. E temos aqui o lobo, só que ele está invertido. Então aqui tá indicando o quê? Um desequilíbrio em algo na sua vida. Na sua coragem, na sua sabedoria, de repente na sua intuição ou até mesmo na sua comunicação. Então aonde que você está vivendo esse desequilíbrio? Quais as emoções? Pode ser que você esteja tendo dificuldades em se comunicar, de repente de uma forma mais clara, de uma forma mais assertiva, ou que você esteja sendo até muito agressivo ou dominador, querendo impor a sua verdade em outras pessoas? Pode ser que seja isso. De repente você tá se sentindo inseguro em relação à sua liderança, à sua capacidade, ao seu papel de autoridade em alguma situação da sua vida. Então, o lobo invertido indica isso. Existe um desequilíbrio e agora é o momento de autoanálise. Pra você reconhecer aonde está esse desequilíbrio, porque ele está te atrapalhando, tá? Ele tá atrapalhando na realidade todo o fluxo da sua vida. Então, preste atenção nas suas emoções. Comece a reparar. Faça essa autoanálise. Porque esses desequilíbrios podem ser coisas que você está reprimindo, que aí você acaba se fechando. Ou pode ser o oposto, que você tá perdendo completamente o controle. Então, vamos pra um exemplo pra você entender um pouquinho melhor. Um desequilíbrio na comunicação, por exemplo. Seria o medo de se expressar, de falar a sua opinião, porque você tem medo do que os outros vão falar. E o oposto seria o quê? Você querer impor a sua verdade nas pessoas. Querer fazer com que elas acreditem no que você acredita, né? Então, pare e pensa. Aonde está esse seu desequilíbrio? Aonde que você pode melhorar? Porque esse desequilíbrio pode ser em qualquer situação ou área da sua vida. Pode ser no trabalho, pode ser pra você que tá solteiro, pode ser pra você que tá num relacionamento sério, de repente passando por um problema de saúde. Então, você vai precisar parar e refletir. Aonde que a sua sabedoria está em desequilíbrio? Aonde que a sua liderança está em desequilíbrio? E sua coragem? E sua união familiar? E sua lealdade? E sua fidelidade? Tudo precisa de equilíbrio na vida, gente. Luz e sombra equilibrado sempre. E o lobo, ainda mais quando ele tá invertido, ele traz essa mensagem pra você refletir. Reflita sobre a sua vida, sobre os seus descontroles emocionais. Conseguiu reconhecê-los? Agora é hora de trabalhar tudo que tá em desequilíbrio. Se você tiver tendo dificuldade de reconhecer aonde estão esses desequilíbrios, eu vou deixar um link abaixo de uma série que eu tô falando justamente sobre isso. Reconhecer as suas sombras. Então, esse arquétipo, o lobo invertido, ele tá aqui, ele indica que chegou a hora de você trabalhar isso. Porque é algo que tá bloqueando o fluxo em todas as áreas da sua vida. Então, pare e pensa na sua vida agora. Qual área da sua vida não está fluindo? Que você está tendo dificuldade? Identifique a área, escreva qualquer coisa. E veja a forma de você trabalhar esse desequilíbrio. Certo? Muito poderosa a mensagem desse arquétipo. Eu vou refletir muito, porque eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa também. E eu espero ter ajudado vocês hoje com a mensagem desse arquétipo maravilhoso. Se você tiver qualquer dúvida, deixa abaixo. Eu vejo o link pra você aprender a trabalhar esse desequilíbrio. Hoje foi essa semana, foi uma mensagem séria, hein? Tô até aqui já falando com vocês e refletindo sobre a minha própria vida. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Toda semana vai ter uma mensagem de um arquétipo diferente. E se você chegou nessa mensagem, às vezes é pra você, tá? Até semana que vem.